Hoje vocês vão poder ver a entrevista com o Fabiano DeMarco, ele é sócio da Idealiza Urbanismo, uma empresa que está revolucionando o mercado imobiliário, trazendo tendência do exterior para cá e o cara começou a empreender com 21 anos. Então, aproveitem as dicas, implementem na vida de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ter bastante resultados ouvindo o que esse cara tem para falar. Fechou? Abraço! Como é que foi que você entrou nessa empreitada? Como é que você se tornou empreendedor? Eu sempre tive a vontade de empreender. Eu com 17 anos pretendia fazer vestibular para a medicina e o meu pai me trouxe um livro na época lá que disse assim, ah, isso aqui pode te dar alguma encaminhada no nome do livro. Na época era 1997, chamava Pai Rico, Pai Pobre, um livro que as pessoas lêem até hoje. Eu desisti, então, de prestar vestibular para a medicina e passei a cursar Direito e Economia. Desde então, aquilo me alimentou que eu tinha vontade de crescer na vida e etc. E ali tinha um caminho para eu percorrer que me inspirou. E eu me formei e ali eu aprendi uma lição que era trabalhar de graça. E eu, pô, trabalhar de graça não é uma coisa muito agradável. E eu trabalhei de graça um ano na segunda vara cível de Pelotas, fazendo sentença em processo, despacho. E trabalhei um ano no escritório de advocacia. O que eu aprendi trabalhando de graça? O maior desafio é o propósito do seu trabalho. A maioria das pessoas olha o propósito é o meu salário. Agora, trabalhando de graça, tu tem que encontrar o maldito do propósito. Qual é o propósito? Se ganhar dinheiro não é um propósito, é se abastecer intelectualmente, matar a sua curiosidade, ter prazer naquilo que faz, fazer bem para alguém. Quando tu tira o salário da frente, tudo começa a fazer sentido. E aí tu te desenvolve, tu passa a gerar valor para as pessoas e aí naturalmente tu pode voltar a cobrar. Porque tu entendeu fazer uma coisa que tem propósito. O primeiro negócio foi o escritório da advocacia. Como é que vai a decisão? Cara, eu vou abrir o escritório. Eu comecei a lembrar da decisão e começou a arrepiar aqui. Por causa do frio na barriga, eu só de lembrar dele já arrepiei. E aí eu vou fazer uma referência aqui a uma coisa que me inspira, que é o discurso do Steve Jobs na Universidade de Stanford. Que ele diz, nós temos que ter fé que os pontos no futuro vão se conectar. Poderia oferecer valor para as outras pessoas. Eu aluguei uma sala sozinho, 20 metros quadrados, junto com uma colega minha de faculdade, que 15 dias depois de abrir o escritório, me lembro que eu conseguia pagar para ela 500 reais por mês. O outro escritório foi oferecer 850, ela saiu para ganhar 850 e eu fiquei sozinho chorando. Porque eu disse assim, como é que eu vou ir no correio, se toca o telefone, como é que eu vou pagar uma conta? Vai ficar vazio o escritório, chega o cliente, bota na porta, não tem ninguém. E eu tive fé, eu segui trabalhando, batia de porta em porta nas lojas perguntando, tem cheque sem fundo para cobrar? Eu tinha tempo livre naquela época para trabalhar de graça, porque cobrar cheque sem fundo... O que eu aprendi com isso? Um comerciante ficou grato a mim, impressionado com a minha vontade de trabalhar. Cada dia eu cresci um pouquinho, conheci mais uma pessoa, fiz amigos, clientes, cada relaçãozinha dessas, que eu preciso ser honesto com vocês, agregar valor, estabelecer relacionamentos de longo prazo, isso se somou de lá para cá e aí essa bola de neve, digamos, ela vai crescer. Tem alguma coisa que tu pensa ou que tu acredita que as pessoas, ao verem isso, pensam, cara, o Fabiano é louco? Eu acho que todo empreendedor tem um pouco de louco. E a maior característica dele é convencer os outros do que o que é uma loucura não é uma loucura. Fazer um bairro planejado em Pelotas, com 25 toas residenciais, 7 comerciais, chegar na frente de 400 corretores e dizer que vai lançar um empreendimento com um valor geral de vendas de 1 bilhão e 200 milhões de reais na planta. Abrir um escritório de advocacia com 21 anos, sozinho, sem ter como ir no banco e alguém ajudar, é loucura? Então eu sou louco. Então eu diria que ser empreendedor tem um traço de loucura aí, e de fé, e de ambição, que são coisas aí maior do que a gente está acostumado a palpar e não tem planilha que resolva isso. Tem um ritual que tu faça no teu dia a dia, que tu acredita que te ajuda a vencer o dia, que te ajuda a resolver tudo que tu tem pra resolver na tua empresa. Uma coisa que me ajuda muito é ir todos os dias na academia. E isso tem me ajudado a lidar com o estresse, eu consigo ter um sono melhor. Então eu não sou uma pessoa de rotina, eu sou uma pessoa alheia à rotina, então eu estou sempre fugindo da rotina. Mas tem uma coisa que eu incorporei, a minha rotina é um hábito que me faz refletir melhor, dormir melhor, lidar melhor com o estresse, que é a academia. Nos dois empreendimentos, tu começou com o teu escritório, depois tu vendeu o teu escritório e tu entrou na Idealiza Urbanismo. Como é que tu lida com o medo? Na troca de uma oportunidade por outra? Eu já tive muito medo fazendo coisas menos arriscadas do que eu faço hoje, e hoje eu tenho muito pouco medo fazendo coisas bem mais arriscadas. O risco está muito mais dentro de ti do que fora de ti. O risco está na empresária. Como tu vai desenvolver o teu negócio? Não adianta botar a culpa no governo, na economia, na crise, no concorrente, no cliente. Existem esses riscos? Existem. Mas o principal risco está dentro de ti e entender como é que funciona o governo, como é que funciona a economia, como é que funciona o cliente. Hoje um pouco mais experiente, eu sinto menos medo de fazer as coisas. Isso me faz fazer coisas mais complexas, mais ambiciosas, mas como que eu lido com o medo, eu não vou para dentro do medo. Como é que tu desenvolves as tuas habilidades? Eu tenho dificuldade de concentração e tenho lapsos de muita concentração e de mergulhar muito em um assunto. Meus hábitos de ler jornal, eu gosto de ler o valor econômico, me inspiro muito e me aproximo de pessoas que eu acho que tem as características que eu gostaria de ter. Eu nunca fui um grande aluno, nunca fui um grande acadêmico, nunca tive as notas mais altas da aula, mas eu sempre aprendi bastante fazendo. Então eu me inspirei já em algumas pessoas, me inspiro até hoje e consegui me apropriar de algumas características delas, algumas com mais facilidade, outras com menos, mas isso é a minha fonte de conhecimento. Qual foi o maior desafio quando tu decidiu ser empreendedor até hoje? Foi abrir um escritório de advocacia numa sala de 20 metros quadrados, sozinho, e no final do mês tem que ir lá aluguel, conta de luz, parcela da mobília e despesas pessoais. Esse foi o maior desafio. Tu é um cara confiante, eu admiro várias características que tu tem, que é ser um cara confiante, ser um cara objetivo. Como é que tu adquiriu as suas habilidades? Confiante, eu aprendi porque eu tive que botar um terno, uma gravata com 21 anos e viver de serviço jurídico. Eu só tive que dar marra aprender a ser confiante. E objetivo, aí eu aprendi no meio empresarial, eu aprendi advogando para clientes. Nós latinos, brasileiros, somos muito mais emocionais do que racionais. Comprovado pela ciência social isso. A objetividade, às vezes, pode entrar um pouco atravessada nisso. Como é que tu administra ser objetivo e não ser mal interpretado? Ser objetivo não significa ser grosseiro, né? Aí tem que endurecer sem perder la ternura. Então, é ser objetivo. Não é cortar alguém falando, não é ser rude na decisão, é ser objetivo. Ser objetivo precisa também ser conciso. Se tu for conciso, a pessoa vai entender, porque tu transmitiu a mensagem como ela tinha que ser. E tem uma característica, as pessoas latinas têm um pouco de receio de dizer não, né? O europeu olha para ti disso. Não. E aí o brasileiro diz, que grosseiro. Não. Como eu lembro, não. Não, não. Será ser objetivo. Sim. Então, é uma questão cultural, sim. Eu acho que para ser objetivo na América Latina, então, talvez tenha que ter um pouquinho mais de jogo de cintura. De jeito de cintura. Não, só tem que saber dizer não. Fabiano, tem alguém que tu admira muito? Eu vou citar duas pessoas que me influenciaram muito positivamente. Uma é o Silotério de Barre, sócio da Safras e Cifras, uma empresa de consultoria em agronegócio. E outra é o Ricardo Costa, que é meu sócio. Eu me lembro que quando eu fazia uma negociação, e aí eu estou falando de negociação que eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha aquela leitura de que negociar bem é levar vantagem. Ah, fui lá e negociei, pechinchei, pechinchei e levei tanto. Isso é comum. Muita gente pensa isso. Eu me lembro que eu vi no Silotério uma pessoa que se preocupava em a coisa ser boa para os dois. E aquilo ali foi mudando uma forma de negociar com as pessoas. E o meu sócio, o Ricardo Costa, é uma pessoa que eu admiro quando prestava serviço jurídico. Continuo admirando até hoje e aprendi muito com ele. Então, parte do sucesso empresarial que eu tenho hoje se deve à condução da empresa que eu tenho hoje também por ele. Que é uma pessoa extremamente objetiva e com uma boa visão de negócio e capaz de refletir naquilo que interessa, que faz a diferença e se concentrar exclusivamente naquilo. Uma capacidade de resiliência, passeio junto com ele por problemas empresariais que qualquer pessoa desistiria ou não faria. Fabiano, por que o UNA, o Parque UNA, o projeto, é um case nacional? As coisas mais evidentes de se ver. Ele está em sintonia com o conceito de bairro planejado, que é uma coisa que está na moda. Espaço para food trucks, ruas de trânsito acalmado. Ele está totalmente alinhado com as ideias da academia, que seriam as respostas mais óbvias. Mas o mais difícil mesmo é o maior desafio financeiro de administração de fluxo de caixa em um bairro planejado. Por quê? Se eu pegar uma rua no centro da cidade e lançar um edifício, eu boto o meu contas a receber já no lançamento. Eu vendo todos os apartamentos e depois começo a obra. Se eu for fazer um bairro planejado, eu faço toda a infraestrutura sem ter produto para vender. Depois eu vou fazer uma permuta para construir um edifício em cima daquele terreno. Então tem um desafio de desembolso para depois começar a receber, que é uma arquitetura financeira quase inviável. Então tem uma questão aí difícil de equacionar. Só que ele é estimulante. É um desafio a longo prazo. Todo mundo quer vir ver o que é o Parque U, né? Recentemente tu deu uma entrevista falando a respeito da educação no Brasil. Todo mundo sabe, quem segue o canal do Empreendam para Crescer, sabe e luta para que a gente tenha uma educação mais ativa, mais empreendedora, com mais autorresponsabilidade e que proporcione com que o estudante consiga sair da academia e colocar em prática e se desenvolver. Fala um pouquinho para a galera do Empreendam para Crescer, qual que é a tua opinião sobre isso? Não dá para ter uma cidade com pelotas, com 40 mil estudantes, 40 mil estudantes que não frequentam uma empresa até se formar. Não dá para ficar cinco anos dentro de uma faculdade e dizer que fez uma visita técnica numa obra. Se nós não pegarmos essas nossas empresas e colocarmos dentro das universidades, dentro mesmo, a sede da empresa dentro da universidade, e não trouxermos essas universidades para dentro das nossas empresas para resolver os nossos problemas técnicos, que dependem de conhecimento científico, nós vamos ficar com dois castelos. Um empresário ignorante, essa é a palavra, que não tem acesso a conhecimento científico, e um acadêmico utópico, porque ele tem no estudo o fim em si mesmo, estuda por estudar. Ele inicia uma corrida por um currículo lático, e aí ele vai juntando diploma, 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 e no final o que ele fez? Fez uma pilha de diplomas, né? E esse aqui vai fazendo empreendimento, 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 e pode estragar uma cidade se não souber fazer um empreendimento que tenha uma boa capacidade técnica, e não pode quebrar a empresa dele porque está fazendo coisas que faziam há 30 anos atrás. Essa sinergia, ela não existe, essa cultura não existe, chegamos num momento de ruptura para a transformação. Tu deve ter recebido muitos conselhos, e deve dar muitos conselhos para novos empreendedores. Qual é o pior conselho que tu vê as pessoas dando para outras pessoas? Conquistar um bom emprego, estabilidade, eu acho que esses dois conselhos são furados. Qual que é o conselho que tu vê assim, cara, isso ajuda? Um bom conselho, estabelecer relações de longo prazo. Então, se tu está conversando com um amigo, se tu está fazendo um negócio com um cliente, se tu está fazendo um estágio, pensa que tudo que tu fizer ali vai se refletir na tua vida inteira. Não subestimem as academias, não pensem aqui porque eu fiz críticas pontuais que eu desprezo conhecimento, muito pelo contrário, estudem muito, leiam muito, e enfrentem os medos, o SBR ali que te rola na barriga. Se não tiver friozinho na barriga, não vai transformar a tua vida. Fabiano, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela entrevista. A gente tem certeza que quem está assistindo vai se inspirar. A gente precisa disso, cara. A gente precisa ver que dentro, próximo da gente, dentro do nosso país, tem pessoas empreendedoras e tu cedeu o teu tempo pra gente, inspirando a galera. Tenho certeza que a galera vai gostar. Muito obrigado. Fechou? Eu que agradeço. Se alguém se inspirou com o pouco que eu falei aqui, e pode ter certeza que o meu tempo foi cedido com o maior prazer, pra mim é suficiente. Posso ter conseguido uma relação, tanto que falei aqui, de alguém que eu nem conheço, daqui uns dias vai bater na minha porta aqui, vai me trazer uma boa ideia e vai me devolver uma coisa positiva que eu espero ter criado pro pessoal do EPC. Feito? Um abraço. Um abraço.